No segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães e por esse motivo o comércio de Campo Morão já se prepara para estar de portas abertas tanto na sexta-feira quanto também no sábado. Eu converso respeito ao assunto com o presidente da ASICAM. Marcelo, nessa data comemorativa o comércio está se preparando e sempre com boas perspectivas de venda, é isso? Exatamente, é uma expectativa muito boa das vendas. O Dia das Mães é uma data, é a segunda melhor data do ano, só perdendo para o Natal. Então a expectativa é que nós tenhamos uma boa venda do nosso comércio. Bem, na sexta-feira, na próxima sexta-feira, o comércio vai estar de portas abertas até mais tarde, é isso Marcelo? Isso, sexta-feira que antecede o Dia das Mães será aberto das 9 da manhã às 22 horas e no sábado das 9 às 17. Isso para que nós possamos atender também não só os clientes de Campo Morão como de toda a região que saem de suas cidades para vir comprar no nosso comércio. Alguma novidade nos próximos dias deve ser apresentada de repente para os consumidores ou não há, Marcelo? Nós temos a nossa campanha institucional, a ASICAM está fazendo na imprensa para divulgar essa data. E é uma data, como eu já disse, que ela própria já se vende. O Dia das Mães, a mãe é a pessoa mais importante em nossas vidas. E o melhor jeito de a gente fazer com que ela se sinta também valorizada é dando um presente. Então, dessa forma, nós sabemos que essa data realmente é bastante importante para todo o comércio de Campo Morão. A região é agrícola, a agricultura passa um bom momento e por isso há perspectiva também de boas vendas para essa classe. Exatamente, você citou muito bem. Até a expectativa é que as vendas aumente em torno de 12% a 15% em relação ao ano passado, justamente por esse fator da agricultura está indo bem, graças a Deus. Nossa cidade depende da agricultura e a agricultura indo bem e o nosso comércio também vai bem. Legenda Adriana Zanotto